Oi, olá, olá! Gente, uma loja linda aqui também no terceiro andar do Valtier Premium. Tem playlist, gente, no meu canal só do terceiro andar do Valtier Premium, tá? Entrem lá! Aqui no terceiro andar tem roupas a partir de R$ 5,00, R$ 4,99 no Outlet. Aí tem as modas básicas, tem moda chique, tem roupas de festa, de gala, roupa pro trabalho, roupa pro dia-a-dia, roupa pra bater. E tem roupas, assim, de R$ 5,00 até R$ 1.200, entendeu? Então vocês encontram de tudo aqui. Ó, essa loja maravilhosa aí, ela entrega em ônibus a partir de R$ 200, tá? Preço de atacado aqui na loja são cinco peças, tá bom? Ela tem preço... Eu vou falar uma média de preço de atacado, tá? Mas ela vende varejo também e aumenta, assim, na faixa de R$ 5,00, tá bom, gente? Ó, se você olhar aqui, né, o WhatsApp... Deixa eu ver, ela não tem Instagram. A senhora não tem Instagram? Não, ainda não. Ah, ainda não tem Instagram. Tá fazendo Instagram, tá, gente? Olha só que coisa mais linda essa calça de linho com bolso. Elas são PMG? Sim. PMG, que vai vestir aí até um R$ 44,00 tranquilamente, tá? Olha que calça maravilhosa, atacado, na faixa de R$ 40,00, tá? Essa faixa, olha as cores. Aí, varejo, aumenta um pouquinho, como eu falei. Olha já cada calça. Linho. PMG. PMG. Ela vai ter pantacourt também. Olha, cara, a calça é linda, essa flecha. A pantacourt tá na faixa de R$ 35,00, tá? No atacado. Cadê, não? Não sei onde tá a pantacourt. Ela falou que tinha pantacourt, eu pensei que era aqui. As saias, também essa faixa, tá, gente? As saias, a senhora falou que a faixa de R$ 40,00... R$ 45,00. R$ 45,00, R$ 50,00, tá? Mas é tudo linho, né? Mas são linhos, olha. E é PMG, né? Sim. Faixa de R$ 45,00, R$ 50,00. As saias de linho. E olha, que saias. Que saias. Muito chiques. Olha a telha, que linda. Olha, gente, coisa mais maravilhosa. Não é só calça e saia. Ela tem blusas lindas. Camisetinhas, tem macacão, vestidos, que vão estar aí... Eu vou falar pra vocês, peraí, deixa eu chegar lá. Tô mostrando as saias ainda. Deixa eu mostrar aqui. Blusinhas a partir de R$ 35,00, tá? Tem algumas que são R$ 30,00 também. Macacões R$ 70,00, R$ 75,00, tá bom? Essas daqui é na faixa de R$ 30,00, R$ 35,00, tá bom? Essa é a saia plissada? É a saia plissada, né? Ah, que linda. Saias plissadas, gente. Ó, tá vendo aqui, né? Nossa, muito barata essas saias. Ela tem um cos diferente, ó. Tá? R$ 35,00. Ó, essa blusinha de Sirê. E a blusinha de Sirê, se ela tem também? A de Sirê? A de Sirê. A blusinha. Só, só a camiseta de Sirê. Essa aqui? Essa aqui tá com a faixa de Sirê. R$ 25,00. R$ 25,00 essa, gente. Então tá, gente. É isso. Olha, cada blusinha linda que ela tem. Terceiro andar do Shopping Votipremium, gente. Loja linda. Tá bom? Beijos. Até o próximo.